Pedro Teodoro, 50 anos embora, concorde com muitas coisas. Quem sabe muito mais do que 50%? Rede Suíça de Renda, aconteceu 28 milhões de pessoas que incorporaram-se ao mercado de consumo nacional. Política externa, o Brasil tem sob saída e o Lula tem sido o maior divulgador lá no exterior do nosso país. E não apenas isso.